Música Execução Orçamento Geral do Estado Batinangne foi em 15% sanulorescência. Ter portal Transparência do Ministério de Finanças, execução Orçamento Geral do Estado Tinerangrua, Ruanusingrua, o montante de bilhão de tolerância foi em 15% sanulorescência. Agora, o Itania Ratificativo Fon, tanto o Itania Orçamento, saiba 3,4 bilhões de dólares, a execução está ainda desse ano por volta de 19%, e o Itania é a execução. A execução física, o Itania pergunta, ele dirige para cada ministério, por exemplo, na parte de infraestruturas, o Ministério de Obras Públicas, o Itania, 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 saúde, clínica, etc., etc., cada ministério, o Itania, o Itania, o Itania, o Itania, ele dirige perguntas específicas, para cada ministério. Nunemos, quando o Bafundo Covid, governante Neha Teten, consegue executar 1% tolumorescência. Adeus, simênis, bem-vindos, simênis, o Itania, 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 o